Música Cá estamos, olha, já esgotámos todos os temas de conversa. Só os nossos patronos de 5 dólares é que viram... Esta salganhada que aconteceu. Esta salganhada que aconteceu antes de oficializarmos o início desta nossa conversa. Pois é. Então resta-me abrir as hostilidades, como se costuma dizer. Hoje temos Mariana Cabral pela segunda vez no Maluco Beleza e agora com o estatuto de convidada principal. Yes! Não é? Isto foi tipo bucket list. Uma pessoa está a escalar na montanha da vida e agora tem quatro partes. Quantas partes? Depende, não é? As comerceres. Serão muitas. Serão muitas. Mereces todas as partes. Muito obrigada pelo convite. Deixa-me fazer aqui um pequeno preâmbulo. Quando te convidei e tu há pouco viste, quando é que foi? Foi em maio de 2000? Foi ao bem, há um ano e meio. Há um ano e meio. Eu pensava que tinha sido há menos tempo. Depois tinha ainda era ingênuo, ainda era uma jovem sem mácula. Eu convidei-te porque te achava muita graça nas coisas que vi no Facebook e foste convidado num live show com o estatuto, portanto, de ascendente, humorista em ascensão. Mas era da plebe, não é? Era da plebe. Estou a brincar, malta. E neste ano e meio conquistaste aqui um fã. Eu sou teu fã. Eu já te insisto. Muito obrigada. Gosto muito de te acompanhar, gosto muito de te ver no Instagram. Aquilo que tu fazes acho que é hilariante. Tu tens graça, tens inteligência. Não vou estar aqui a discorrer elogios a tais elogios. Eu sou teu fã e eu acho que merecias, se é algo que, enfim, se tu reconheces como algum privilégio ou com algum estatuto, eu reconheço como tal o estatuto de convidada principal. Muito obrigada. Portanto, vais estar já ali com uma fotografia no nosso Hall of Fame. Ao lado de outros ilustres. Ao lado de outros ilustres. Porque neste ano e meio, muita coisa aconteceu na tua vida. É verdade. É verdade. Sim. Eu, quer dizer, não sei o que é que te interessa falar. Tudo. Nós já há bocado estávamos a falar de tudo menos de, pronto, do último ano e meio. Estávamos a dispersar bastante. Mas sim. Foi um ano em que aconteceu muita coisa. A pessoa esteve a viajar. A pessoa viajou porquê? Vamos lá ver. Aí é que me conquistaste completamente. Com os teus stories, com o teu diário no Instagram. O meu diário de bordo, não é? O teu diário de bordo no Instagram. E eu acho que conquistaste também muita gente que te conhecia mais ou menos. Digo eu. E de repente, pá, tinhas ali conteúdo regular com muita graça. É verdade. Mas sabes que, para já, pronto, sem me tirar mérito, é muito fácil produzir conteúdo a viajar. Porque é tudo tão diferente. Para já, pode-se gozar mais. Imagina, eu depois estive a pensar nisso. Eu estava na Ásia. Portanto, brincar com asiáticos. Estou a falar de asiáticos, obviamente, sem preconceito. Porque eles são um continente inteiro, não é? Para não dizer chinocas. Não, mas é que pois eles não precisam ser um sucesso em europeus. Tipo, somos tão diversos. Exato. Mas é... Eles não são propriamente uns desgraçados. Os asiáticos são evoluídos. Têm tecnologia. Tipo, estão numa posição de força. Portanto, são gozáveis. E as coisas que eles fazem. Há tanta bizarria. E são só diferentes. Tipo, eles devem-nos achar esquisitos também. Mas, tipo, desde casais a vestirem-se a condizer muito... Eram fenómenos antropológicos interessantíssimos. De eles fazerem sessões fotográficas delas. Trazerem malões de roupa. Eles nem desfrutavam. Eles só queriam tirar... Fazer sessões daquelas com o braço agarrado. Sabes que se vê só. Mas depois tu vês os bastidores. É tão... É um desencanto tão grande os bastidores daquilo. É. Repetem e trepetem. Aquilo tem uma certa decadência. Eu pergunto-me se eles farão o mesmo quando vêm cá. Será que eles gozam muito connosco? Eu acho que eles devem ter... Eles já percebi, já lhes perguntei. Enquanto já falei com vietnamitas, pessoas do Laos, de todo o lado. E eles já são-nos todos iguais, fisicamente. E eu, mas como assim? É aquilo que nós dizemos deles também, não é? Porque não consegues distingui-los, não é? Mas eu depois perguntei-lhes. Então, mas sabes distinguir um... Perguntei a uma japonesa, por exemplo, se ela sabia distinguir tipo Coreia do Sul com o Vietnam, com não sei o quê. E ela também às vezes baralhava-se. Até fizemos-se um jogo de adivinhar. Nós também não sabemos distinguir... Ah, tu passavas por italiana e espanhola. Sim, espanhola, italia, tipo sim. Eu ainda passo por libanês. Pois passas. Marroquino. Tens mistura. Tenho ali uma mistura. Tenho uma mistura. Mas pergunto-lhes quando vêm cá. Também se aspectos da nossa cultura são tão gozáveis como nós quando vamos lá, não é? E achamos bizarro. E bem, eu espero que sim, não é? Espero que seja uma transação saudável e equilibrada. E justa, exato. Sim, deixa afrodar nas culturas. Bom, mas falta-me... Eles devem gozar do género. Epá, eles têm o trânsito tão organizado e compreem as leis do trânsito, não é? É porque não for se calhar à margem sul... Ah, mas o trânsito era... Eu fartei de conduzir mota lá e eu não sou assim tão experiente. Sim. Mas eu gosto de tipo de... Quando vou de viagem estabeleço alguns objetivos. Tipo, pá, vou andar de mota. Vou aprender. Mas agora, não é muito sensato, não é? Porquê? Porque, assim, não há palavras para descrever o caos. A regra é tipo, é assim uma espécie de... Imagina, estás num cruzamento e estamos a falar de bilhões de motas que vêm de todos os lados e que não param. Não há prioridade, nem nada. Não há nada de regras. E é só olhos nos olhos. Portanto, fazes contacto visual. Sim, imagina. Com a pessoa contra quem te vais esbarrar. Fazes contacto visual e é tipo uma luta. Assim, um duel para ver quem é que desvia primeiro. E depois, o tipo que se desvia, pois é efeito borboleta. Todos os que estão ao lado dele desviam-se. Mas isto é curioso, porque eu ia perguntar-te isto. Muitas vezes, quando nós contamos... Eu tive essa experiência aí na Índia e em África também acontece-me. Nós, como não estamos habituados, justamente, não conseguimos distingui-los, também há essa dificuldade em ver a linguagem corporal, não é? E tu não percebes quando é que eles estão chateados, estão zangados, estão desconfiados. Então, como é que tu conseguiste perceber essa linguagem não verbal e, sobretudo, no trânsito? Ou há uma linguagem universal? Pois o desespero é universal. Eu quase faleci, não é? Eu nunca cheguei a esse ponto de entender. Estava mesmo só tipo sobreviver. Estava a sobreviver. Estava a sobreviver. Sim, soava muito. Depois apanhei chovadas e tempestades na mota. Que eram... Eu não compreendi sequer como é que isso... Tinha uma capinha ridícula, que ficou famosa. Sim, sim. Tu a capinha. É espantapilas. Espantapilas? Eu tinha a capinha espantapilas. Que saudosa. Percebes? Não arranja agora o que estás para usar cá. Onde é que está essa... Está comigo? Posso leiloá-la um dia, se quiser. Se tu leiloares isso, vai haver gente que vai comprar isso. Disseram para eu leiloar a capinha espantapilas e umas calças que eu usei para aí durante dois meses seguintes. Ah, aquela... Foram lavadas de vez em quando. Pronto. Vamos só aqui, porque depois levanta imensas questões em relação à minha higiene. E eu ia lavando. Como é evidente. Só que eu tinha muito pouca bagagem. Porque não dá para viajar durante muito tempo com muita bagagem. Lavavas tu ou podias para lavar? És tu que pegavas um sabão azul e branco e... Tinha um sabão. Ah. Mas, vou ser honesta, não ficava perfeito. Portanto, normalmente só contava a sério quando ia mesmo a uma lavandaria. E pronto. E eles lavam aquilo no instante. Bom, mas vai haver aqui várias, com certeza, várias perguntas a por causa da tua viagem. Já vamos lá voltar. Pronto. Eu ia perguntar-te se esta tua viagem já tinha sido preparada há muito tempo. Se foi uma coisa que surgiu assim de repente. Se efetivamente foste sozinha ou não. Se tiveste a ajuda de alguém. E são dúvidas pessoais que tenho mesmo. E gostaria de ver respondidas durante a conversa da viagem. Sim, senhora. Várias perguntas para ti. Mariana Cabral, no Malu Pelas, está aqui. Boa foto. É? Já está há algum tempo. Tenho um ar mais jovem. Mais sem mácula, não é? Ingenuo. Acho que um ar ingeno, não diria. Acho que um ar confiante até. Achas? Eu não tenho... Acho que eu fico super... Qual é a palavra? É, pronto. É encaralhada. Não tenho outra palavra. Nas fotografias? Sim. Tipo, assim a posar. Ou seja, parece que fico desconfortável quando me pedem para ser, tipo... Não é? Faz lá amor com a câmera. Eu fico, tipo... Ah! Não sou eu! Ah! E depois, tipo, não quero fazer demais. Porque também não quero... Não é esse o meu perfil. Depois fica ali em overthink. Sim, mas sabes o que tu fazes? Que é o que eu faço também. Entras em personagem. Olha eu agora a ser sexy. Ah, mas há de repente ganhaste aí um tom de voz que eu não entendo. Estás a ver? E fazes tal. E aí é mais fácil. Não é bem personagem. Ou seja, talvez... Ah, tu tens várias fotos do teu Instagram, que é assim... Olha aí, eu sei com maquilhagem, não sei o que... Sim, 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 está bem. Mas isso é tipo meio... Sim, é verdade. Mas ficas bem. Mas é para eu ganhar distância das coisas. Ou seja... Sim, percebo o que tu queres dizer. Fico bem, sim. Fico bem, fico bem. Só como estás em personagem, já não estás tão encaralhada. Estou só a fazer de conta que sou sexy. É, mas isto aqui foi tirado para um artigo qualquer de jornal, portanto não... E depois fica o género, dá para os dois sentidos, que eles depois dizem... Então e agora? Odeio quando dizem isto. Odeio. Que é... Agora faço-lhe umas macacabas. Opa, sim. Aí olha, umas caras, umas brincadeiras. Ai, que malandrisse. E eu, pá... Mariana. Não sei. Não sei o que é que isto quer dizer. Não quero. Estou desconfortável. Não faças. Eu já fiz isto quando era jovem. Mas depois fico aqui numa, tipo, meio caminho entre este ar todo tenso e a careta. Fico esquisito. Não tem jeito. Aquela mãozinha, não sabia onde é que eu ia testar. Não, era para mim é cortar o braço logo. É amputar. E eles têm, normalmente, isto acaba assim quando eles dizem, quando eu digo, não sei o que é 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 um braço. E eles, opa, olha, pode põe no bolso. Faz qualquer coisa. E eu, olha... E repara, esta é a carinha de, despassa-se com essa merda. Sim, mas isto é um sorriso 33. Tipo, há um sorriso, não é? Há um template. Tipo, há um template de fotografia, não é? De família de Natal. Que é esta que usas. Sim, mas não é. Tipo, se tu fizeres aquele exercício que é tapar a cara e olhaste para os olhos, os olhos estão mortos. E há, inexpressivos. Não há alma. Tu consegues ter isso agora? Um sorriso sem alma? Sim. Então, pera. Eu também vou fazer. Então vá. Um, dois, três. Não, espera. Estou esquisito. Eu vou fazer para a câmera, vou fazer para a câmera. Onde é que está a câmera? Estou para ali, não estou? Então, pera. Um, dois, três. Não há vida. Aqui. Não há brilho. Não há nada. Há só estranha. Tipo, de mentor. Não é fixe. Perguntinhas. A primeira, por acaso, é muito engraçada. Porque tem a ver. Eu vi aqui já, entretanto. Nós estávamos a falar sobre isto antes de oficialmente começarmos isto. Teste vontade de baixar o grau intelectual dos teus conteúdos, de forma a alcançar mais seguidores. Portanto, eu não sei bem se isto... Isto é o elogio. Não sei se é. É, é. Pode não ser. Acho que dá para os dois lados. É meio ambíguo. Porque, se calhar ele está a dizer que eu já senti necessidade. E, portanto, para eu justificar. Mas eu não acho que os meus vídeos... Portanto, não sou propriamente um exemplo de nível intelectual elevado nos meus vídeos. Falta os de pilas, não é? De cocó. Eu sei. Para mim isto não tem mais fraturantes. Não tenho vontade de levar. Mas, portanto, não sei se ele não está a dizer o contrário. Que é uma crítica construtiva e está-se bem. Mas o contrário como? Não estou a perceber. Ou seja, se alguma vez tiveste vontade de baixar, pode ser se eu alguma vez tivesse passado. Ou seja, que já o tenha feito para alinhar... Ah. Não sei. Mas não interessa também. Não interessa. Não interessa. A resposta é... Não. Não sei. A resposta é não sei. Acho que não. Quer dizer, às vezes uma pessoa também... Tu nem sequer pensas nisso. Essa que é a questão. Não faço esse trabalho de desconstrução tão complexo. Tipo, eu tenho ideias. Obviamente que às vezes vou ter ideias. Tipo, a pensar, ah, esta ideia, esse cara, é mais universal. É mais ampla. Vai chegar a mais gente. Porque há imensa gente que gosta de temas X. Sim. E então é o mais... Pronto, é o mais universal e relatable possível. E se calhar... Mas o critério principal não é o que te faz rir. Ou tipo, ok. Claro. Está aqui matéria para palhaçada. Mas tu sabes que nós... Às vezes, quando nos fazem perguntas sobre o nosso trabalho, nós damos por nós a fazer uma sobre-análise. Tipo, que não é bem real no dia-a-dia. Tipo, ah, giro. Vou fazer. Pronto, gostei. É a única motivação. É a única motivação. É a única motivação. Apetece-me falar sobre dick pics. E vou falar. Pelas. Exatamente. Recebi uma. Olha, é um tema perfeitamente válido. Tenho coisas a dizer. Vou dizer. Mas sabes que às vezes, estas perguntinhas, são interessantes porque há tantas tu... Entras no meta, não é? Não, e encontras uma razão porque há tantas... Conheces-te melhor, não é? É verdade, é verdade. Eu concordo. Porque é que eu falo sobre isto? Ainda bem que perguntaram-me que eu nunca pensei. Sim, sim. Porque se calhar... Mas acho que eu também... Eu passo muito tempo no meta. Sim. Ou seja, na meta-análise de tudo, tipo, eu sou uma pessoa um bocado insana mentalmente e emocionalmente. Tenho, tipo, penso muito sobre o meu trabalho. Não tanto, tipo, sobre o conteúdo, mas, tipo, sobre... Tenho um bocado aquela ansiedade de perceber se continuo a ser fiel a mim própria ou se estou... Eu penso um bocado nisto, tipo, se estou a ir por caminhos que... Inconscientemente estou a ir por caminhos que sei que vão resultar melhor e que não são tão fiéis. Eu penso nisto. E penso noutra coisa que é interessante também falarmos aqui. Que é... Eu penso... Às vezes pergunto-me se... E é o meu grande medo. Essas pessoas à minha volta, e quem diz pessoas dizem amigos, família e pares, são honestos comigo no sentido de... Será que quando um dia o meu formato já estiver gasto, saturado, cansado, eles me vão dizer... E é isso, ser verdadeiramente ridícula? Sim. Eu não tenho muito medo do ridículo. Verdadeiramente ridícula, se tu és verdadeiramente ridícula quando tu não tens noção que estás a ser. Ah, sim, claro, claro. Sim, 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 nesse sentido sim. Mas eu tenho um bocado isto, tipo, porque eu penso, e pensa, podes pensar tu também, tipo, tu és 100% honesto com as pessoas à tua volta, sempre. Dificilmente. Nós nunca somos. Nunca somos. Porque não queremos magoar e não sei o quê. Não queremos magoar. Eu acho que isto, no teu caso, e que tu ainda estás em formação, e tu próprio achas que estás a descobrir enquanto artista, tu podes é ficar refém desta personagem. Claro. E acho que tantas as pessoas reclamarem a bomba... Mas eu não sei se já estou. Pois. Como é que eu sei? Não sei. E tens de ser a bomba e não a Mariana. Pois. Mas eu... A questão é essa, é porque se calhar o formato ainda não está a gasto e eu não fiz muitos vídeos, tipo, eu fiz para aí 50 vídeos, que é ridículo. Em termos de produção não é nada, são 50 temas. Mas, tipo, é... Em quanto tempo? Quantos meses? Portanto, sei lá, em dois anos. Em dois anos? Em três anos, espera aí. Então dá um... Não, é ridículo. Nem digas alto. Não faças as contas para não me humilhares. É mesmo muito pouco. Mas é porque eu também por causa disso. Porque se eu não tenho nada para dizer, eu não faço. Tipo, não gosto de estar a inventar, a forçar. Para cumprir uma... Eu não tenho, tipo, uma capacidade produtiva louca e respeito as minhas limitações. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Mas não sei que penso um bocado nisto. Tipo, eu gostava... Ficava muito mais descansada. Na vida, se soubesse que quando... Quando as pessoas à minha volta sentirem que eu tenho que ir para outros caminhos, me digam e que eu saiba encaixar isso de forma saudável e ficar em paz... Mas isso não vai acontecer, Mariana. Pois eu saio. Unas. Então, mas andamos todos aqui a patinar. É desconfortável. Porque ninguém vai ser... Ninguém vai chegar ao pé de ti e dizer, olha, Mariana... Mas é que só é essa. E depois penso. Eu faço isso. Se calhar não faço, tipo, com total franqueza. Porque também, sei lá... Depois também há outra coisa que é... Reconheces a autoridade na opinião das pessoas que tu estão a dizer. Ah, eu penso nestas coisas. Sabe o que é que vai salvar? Vou dizer o que é que vai salvar. É ser insana? Também. Isso aí é condição sine qua non. Para salvar no mundo, em geral. Só os insanos é que são felizes. Que é... Pede a Deus para teres insucesso nesta personagem. O que é que eu te quero dizer com isto? Porque tu vais ser obrigada a fazer outra coisa. E aí é que vais-te reinventar. Sim, sim. Porque senão podes... Se isto começar a ser muito sucesso. Para sempre. Imagina, daqui a 10 anos a bomba ainda está a bombar. Na mesma coisa. Tu não te vais reinventar. Não vais sentir necessidade nem obrigação. Mas eu já sinto necessidade. Ou seja, como eu penso muito, como eu chafuro muito no meta, eu já penso tipo, pronto, agora já é um tempo, já fiz alguns vídeos, também eu próprio vou amadurecendo tipo a minha maneira de pensar. Por exemplo, eu tenho um lado, desta conversa que estou aqui de ter contigo, eu acho que é interessante e eu não passo nada destas minhas maneiras de pensar. pequenas egotripes, eu não tenho espaço para falar sobre elas e se calhar faz-me falta um espaço, um formato diferente. Sim, com outra personagem. Sim. Sim. Tu falas muito personagem. Eu não sinto tanto que seja, que o bomba seja um personagem com grande construção. É obviamente um eu em esteroides, sem dúvida, mas pelo menos se essa construção existe eu não me dou conta. Mas isso acontece. Não é muito pensado. Agora vou, não tenho essa autoconsciência tão apurada. Nos vestidores, nós não estávamos a gravar, falámos do Cabaré da Coxa. Sim. Programa que está no ar, curiosamente, nesta semana de Natal. Ali também sou eu em personagem. Eu não penso nisso. É uma coisa que simplesmente acontece. Aquela personagem, a tua bomba na fofinha, tu encontraste-a inconscientemente. É uma ramificação em ácidos. É uma ramificação em ácidos. Em ácidos. Do próprio. Sim. E eu durante muito tempo, eu fui vítima desse sucesso. Desse sucesso. As pessoas reclamavam o Rui Unas do Cabaré quando viam na rua. Percebes? E tu tivesse necessidade de cortar com aquilo. Não. A necessidade surgiu porque, entretanto, fui fazendo outras coisas. Se não, porque senão não fazia nada. Portanto, comecei a fazer novelas, comecei a fazer cinema, comecei a apresentar outras coisas. E então perceberam. Espera aí. O Rui Unas não é só aquele gajo, o ganda maluco do Cabaré. Portanto, o que te vai acontecer é que se... Mas o Cabaré não precisou de cair para tu... Ou seja, não houve um... Não. O Cabaré, entretanto, acabou. Não houve uma gradação descendente para tu pensares, isto já não funciona. O Cabaré, entretanto, teve três anos no ar, acabou. E, entretanto, comecei a fazer outras coisas. Por acaso, comecei a fazer cinema antes, a meio do Cabaré. E começaram a ver como ator também. No teu caso, as pessoas só têm ainda a ideia pública, não é? A imagem pública da bomba. Sim, sim. Mas repara, eu acho que... Pronto. Acho que dentro daquilo que eu faço, que são vídeos para a net, que é tipo um formato mais elástico e infinito possível, eu posso fazer mil e uma coisas. Ou seja, muda a forma, pode ser a mesma, mas o recheio é que pode ser radicalmente diferente. E se calhar posso um dia pensar em um formato também de conversa, de entrevistas. Já estou a rivalizar aqui com conteúdos já muito interessantes. Não vais rivalizar nada. Sim, mas eu acho que há espaço para tudo. Por acaso, as pessoas estão muito abertas por isso. Mas, ou mesmo para um registro de podcast, eu quero é dar um passo que faça sentido. Ou seja, não ser eu a correr atrás da plataforma, mas ser o contrário. Tipo, quando tiver uma coisa, uma ideia, ou pelo menos um fio condutor que faça sentido, então bora lá. Mas eu, ou seja, por um lado, descansa-me que eu sei que eu penso muito nisto. E na evolução, não é numa questão de carreira, não sei o quê. É mesmo de... Será que é... Ai, desculpem. Agora ouvem bem, Marco. Dei aqui uma safanada. Sim, sim, sim. Desculpem. Mas pronto, não na perspectiva de carreira per se, mas mais na parte de... Será que eu própria me estou a repetir? Estou... Será que as pessoas se cansam? Porque é isto, eu não conto muito que as pessoas me digam. Mesmo as pessoas à minha volta para já, por exemplo, amigos, pronto, os amigos escolhem-nos a nós e são completamente parciais. Família, por amor de Deus. Exatamente. E a mãe acha que sou uma criança índigo. Estás a ver um unicórnio, tipo uma... Meu Deus, que especial que ela é em tudo o que faz. A minha mãe sempre que vê entrevistas, minhas, mesmo nos prós e contras, que eu estava meia tensa, não deixaram falar o suficiente. Culpa deles. Exatamente. Depois devia haver um holofote só sobre mim para eu falar e dizer todas as coisas absolutamente essenciais. É tão querida, mas é amoroso, mas totalmente tão cego ao mesmo tempo. Mas isso vai acontecer naturalmente. Eu acho que... Eu não queria, obviamente, desejar-te um insucesso, mas às vezes o insucesso obriga-te a... Vamos lá ver. Então, vou fazer o quê? Porque de repente podes estar a fazer... De repente podes ser atriz. Eu acho que tens um excelente potencial de atriz. Sabes que eu concorri ao conservatório quando tinha 17 anos. Estás a ver. Porém, porém, descobri... Eu acho que ainda é assim meio uma cruz que eu carrego. Eu gostava muito de teatro e achava que... Mas é uma pessoa também com 17 anos, não é ninguém, não é? É tipo uma manta de retalhos de influências de todo o lado. Não é ninguém. E só sabes disso mais tarde. Exato. Temos pessoas de 17 anos a ver isto agora. Pois é. Que não há. O que ela está a dizer sobre mim? Mas eu continuo a achar que as pessoas terem que escolher as suas vidas aos 17 é bizarro. É muito bizarro. Não está nada formado. Ainda não cristalizaste nada. Não sabes nada da vida. Tipo, é o caso. Há exceções, mas regra geral é assim. Regra geral. Uma pessoa não se conhece nada. E ainda não experimentou nada. Não sei. Mas na altura, pelo menos esta parte da performance. Nessa altura, eu mudava de ideias de curso todos os dias. Lá está. Eu ia aos meus pais. Tipo, hoje acho que vou para a dança. E eles... Está bem. Depois sempre super com olhos mortos a zerem... Está bem. Vai, vai. Vou. Eu abro boleta. E depois choravam quando eu saí da sala. Mas eu concorri e fiz as audições. E acho que ainda passei para... Avancei um bocado. Mas depois tenho uma questão que é... Eu tenho nervos. Tipo, tenho ansiedade. Sofro de ansiedade. E às vezes é uma ansiedade me incapacitante. Tipo, por isso é que eu fico nervosa quando vou em coisas ao vivo. Porquê? Porque eu tenho péssima memória. Eu sei que toda a gente diz... Ai, mas isso treina-se. Mas eu tenho uma memória. Tipo, para decorar um texto inteiro. Quatro páginas de tais. Estou contigo. Completamente. Mas tem imensa pena. Mas decorar textos? Decorar textos. Tipo, decorar... Sei lá, eu infelizmente vejo pessoas inteligentes da nossa praça que, sei lá, que decoram citações inteiras de pensadores. Quem me dera ter umas contas para cagar aqui, percebes? E para fazer um brilhoreto. Não tenho. Isso é sinal de inteligência. É apenas um feature fixe que o teu cérebro tem. Claro, pois tens que saber jogar as tuas citações. Exatamente. Tens um baralho de citações. E agora jogar as cartas certas. Vou jogar o João Paulo Sartre. Exatamente. Mas eu não tenho. É muito o Ricardo Arujo Pereira, não é? Olha, o Ricardo Arujo Pereira é um exemplo. Pois é. Tipo, sei lá, o Miguel Esteves Cardoso também tem imensas referências. E o Ricardo Arujo Pereira tem excelente memória. Sim. E se pensares as pessoas inteligentes à tua volta e que tu admiras, se fores analisar, são pessoas com uma capacidade... É, prodigiosa. É, eu sinto que eu aprendo as coisas, mas não retenho muito. Pois é. Eu também sou assim. Tu também tens uma memória? Bastante. Nomes, então, é impossível. Nomes. Mas nomes não te chateia tanta vida. Eu tenho um problema dos nomes mesmo, que é constrangedor, que eu estou com as pessoas e não faço a mínima ideia porque elas chamam. Mas tu consegues decorar tipo um sol de stand-up de uma hora? Decorar? Eu acho consigo, mas repara. Acho consigo porquê? Porque acho que tu também nunca te predisposeste a esse desafio. Se tu ensaias durante um mês aquele texto... Eu já fiz teatro. Eu nem tenho métodos. Nem sabia como é isso. Tu tens essa capacidade, só que tu não sabes. Se tu ensaias todos os dias, o texto já é orgânico. Mas a questão é, tu achas que eu tenho... Para eu saber se tenho ou não, tenho que me pôr nas feras. Tens de pôr nas feras. Ah, pois. Ah, vai lá, filho. Tens de pôr nas feras. A questão é, ou seja, acho que é preciso encontrar um equilíbrio entre... Ou seja, não me quero nunca deixar acomodar à minha situação atual. Ou seja, eu combato muito isso. Mas também, não quero que o sofrimento que causam os passos novos desequilibre a balança e seja tipo uma experiência negativa overall. E traumática. Então, mas como é que acabas os teus vídeos hoje em dia? Hã? Tens uma espécie de teleponto? Não, imagina, os meus vídeos eu tenho meio tópicos. Tu vês que eu edito bastante, não é? Ah, e fazes a improvisação? Não, sim, tipo, eu olho, não é? Olho, tenho tipo o computador... Sim, vou dizendo, e tipo, e depois às vezes fico ali a falar assim, aí fico um bocado a falar de improviso, depois às vezes perco-me, já aprendi, estou a viajar na Etiópia e minha cabeça já foi e eu te volto ao texto. E depois a edição salva, a edição salva, a edição salva, a edição salva. Pá, a edição é tipo o meu colete antibala de tudo, né? Mas aí tu tens uma arte rara. Eu gosto muito de editar. Porque aí está a mãozinha da comédia, tens os tempos de comédia e tu sabes depois reaproveitar tudo para fazer um vídeo com graça e com ritmo e com tudo. Talvez, sim. A edição, pronto, eu acho que a edição é quase 50%, talvez, ou se não mais. Mais, eu diria que até mais. Eu acho que até mais. Sem de mérito teu, mas acho que é... Mas não é de mérito nenhum. Também é preciso saber. Eu depois tenho uma observação barra crítica aos teus vídeos, está bem? Mas falamos disso depois. Está bem. Depois, mas tipo quando? Vais-me deixar aqui a moer? Mais logo, quando sairia à noite. Inês está no Gueira. Bumba, estás preocupada com o que vai acontecer ao YouTube se o artigo 13 for aprovado? Gostei muito da tua participação nos prós e contras. Obrigada, Inês. Que fofa. Mas foi pobrezita a minha participação. Pronto, é assim, em relação ao artigo 13, já imaginava que me perguntassem sobre isto. Eu não vou adiantar muito sobre isto. Porquê? Porque eu fiz aquele vídeo sobre perguntas. Para já, é importante dizer, eu não sou nenhum porta-estandarte do tema. Nem quer ser, nem sei ser. Não tenho conhecimento, não sou jurista, não sou expert, não sou representante legal do YouTube, não sou nada. Portanto, sou só uma pessoa com perguntas e foi nessa condição que fiz um vídeo a colocá-las à deputada, não, à representante, Sofia Claros Alves, que é da Comissão Europeia. E ela, e é preciso louvar essa iniciativa, ela prontamente me ligou, não sei se no dia a seguir ou no dia depois, para dizer, olha Marina, vimos o seu vídeo, acho que colocou questões pertinentes e pronto, isto é um grande alvoroso, portanto gostávamos de as responder. E tivemos ali a falar um bom tempo, muita informação, coisas que eu continuei sem perceber e eu pedi-lhe então depois para lhe mandar as perguntas por e-mail. Para ela também, disse, olha, eu acho que ainda há muitas pontas soltas, eu preferia até porque eu não tenho capacidade para observar tudo o que me está a dizer, nem vice-versa. Até porque eu esqueço-me, não é? Eu esqueço-me, eu sou, pá, uma velhota com Alzheimer e então eu mando-lhe por e-mail e assim também tem, a Sofia também tem tempo para se documentar e fundamentar e perguntar aos seus colegas e manda-me da forma mais informada que souber, tendo em conta que há negociações a decorrer ainda. Pois é, nada está fechado ainda, não se... Nada está fechado, portanto. Ela demorou ainda bastante tempo, mas já me mandou as respostas, agora anteontem, o que é, e o que eu tenho que fazer agora é pegar nelas, tentar compreendê-las e contrastar com a posição do YouTube, com quem eu já falei também, com uma representante legal do YouTube e vou tentar fazer alguma coisa disto, tipo, dizer isto é o ponto de situação. Esse vídeo eu ainda não o fiz, portanto ainda não tenho respostas, mas isto não é um teaser, mas fica, tipo, hei de fazer um vídeo em breve com algumas respostas e conclusões. Qual é que é a questão mais premente para ti? A questão mais premente é uma nuance que é, pelo menos é a grande questão do YouTube, é se eles vão ser legalmente, não sei se isto são os termos jurídicos da coisa, mas pronto, se eles vão ser legalmente responsabilizados por todos os conteúdos com direitos de autor que estiverem online, ou se por outro lado eles forem apenas obrigados legalmente a fazerem todos os esforços para, sendo que o que eles pretendem, o YouTube, e atenção, eu não estou do lado do YouTube, o YouTube é, tipo, é uma empresa que quer lucrar e à séria e não pagam assim tão bem, portanto, eu não estou do lado de ninguém aqui, estou só no meio da encruzilhada, pronto, é só isto. Mas o que o YouTube propõe é que isto sim passa a ser legislado, porque esta é a grande questão é que estes pagamentos, direitos de autor, não estão legislados, tudo o que o YouTube paga como Content ID, que é a tal ferramenta de escrutínio de direitos de autor, e muitas vezes há vídeos meus e de todos os youtubers que, a quem cortam as receitas para as darem aos artistas de músicas que nós usamos, e eu acho isso bem, pronto, é o que é. Mas o que eles pretendem é, pelo menos, arranjar uma maneira de co-responsabilizar YouTube e autores, ou seja, os autores têm que ser responsáveis por licenciar... licenciar as coisas com o YouTube, ou seja, dizerem, este copo aqui é meu. Portanto, sempre que apareces de copo, e o YouTube, por outro lado, vai ser responsabilizado se o copo aparecer, ou seja, tudo o que já tenha sido previamente reportado com direitos de autor. Isto é, eu não quero muito falar sobre isto porque eu ainda tenho que arrumar as ideias na minha cabeça também, eu estou-te a dizer aqui, mas eu preciso olhar agora para as respostas, que além de escrever umas boas páginas daquilo, e preciso olhar para o que já foi dito e escrito, e quero fazer quase um microtrabalho jornalístico objetivo de ponto de situação. Com alguma piada? Vais fazer o humor? Vais? Ou é demasiado sério para... Não, quer dizer, não é sério, mas eu não quero gerar mais confusão e desinformação, tipo, quero que... O meu vídeo das perguntas era 100% sério e teve views e as pessoas até disseram, tipo, olha, ainda bem que... Obrigado. Sim. Portanto, eu não quero ter nem protagonismo nem tornar isto um tema meu, é só, fiz perguntas, ofereceram-se para mais responder, acho que tenho o dever agora de dar seguimento. Sim. E depois acabou, percebes? Ou seja, depois cada um há de agir conforme achar. Assim a entender. Sim. Mas isto pode ter consequências e é preocupante esta sensação... No teu trabalho em particular, o que é que poderia acontecer? Ah, estava tramando... Ou seja, depende. Depende das versões. Mas se fosse este cenário apocalíptico de retroativamente eles terem de retirar tudo que tenha direitos de autor, eu tenho imagens, imagina, de Game of Thrones, pequenos, insertos de nada, assim, tipo, como aqui a Khaleesi e ela aparece um segundo, isso é capaz de ir ao ar. Não sei. Não sei muito bem como é que vai funcionar. Mas também acho que há muita desinformação. Acho, por exemplo, que a parte, para aquilo que eu entendi do que li das respostas, a parte das marcas de não aparecer com logotipos não é assim. Não é assim, tem a ver com propriedade industrial, se percebi bem, portanto, não se aplica sequer. Não está em discussão, não vai mudar-se. Não podes, é tipo, sei lá, dizer-te que a marca deste copo está a patrocinar e teres proveitos disso quando não é verdade. Acho que isso aí já entra... Noutro domínio. Nesse território eu me ouvo disso. Mas pronto, eu, palavra de honra, montes de jornais e televisões me contactaram para me fazerem imensas perguntas e eu não sei nada de nada. E não queres importar estandar de nada, claro. E essa Sofia Colares Alves até me perguntou, tipo, ah, mas Mariana, depois até podemos fazer um vídeo e depois pensei, acho que desde os uma fazíamos... Muita responsabilidade. Não, não, e eu acho que se é para fazermos o vídeo então tinha que ser mais representativo. Já nem sequer fui eu que trouxe o tema à baila. Portanto, por exemplo, acho que o Wanda se calhar devia estar, porque foi ele até que trouxe o tema para a central discussão. Ele é que fez produzir a bomba, não é? Sim, e não acho, tipo, não posso colocar, nem quero essa atenção para mim de ser representativa do que quer que seja neste problema. Portanto, vou só cumprir aquilo que acho que é serviço público. Já me meti nisto, tenho realmente curiosidade e importo-me com o que vai acontecer aqui, porque eu acho que corremos o risco de ter consequências que não se esperam. Ou seja, acho que sim, que de um lado está um grupo de entidades que está a legislar com uma intenção que é boa, mas do outro lado, mas que sem noção do que é que a aplicabilidade vai gerar do lado desta empresa. Sim, sim, as consequências. Empresa esta que não é santinha nenhuma e que, imagina, tudo o que eles pagam de direitos de autor, eles fazem alguns acordos com... licenciam algumas obras, ou seja, já percebi que há o Content ID, mas o Content ID é voluntário. Ou seja, é o YouTube que decide pagar, não é uma coisa legislada, é tudo um bocado a Deus dará. Portanto, eu percebo que nos tempos modernos, se não se faz nada desde 2001, que tem a que se fazer agora. Sim, não pode ser o Faroeste como atual. Exatamente. Mas eu estou muito... Eu sinceramente ainda não estudei a fundo, estou à espera do teu vídeo. Sim, mas eu não tenho assim tantas... Portanto, ainda há muita coisa que está no ar, porque eles agora também andam meio à pera, o Parlamento, a Comissão, andam a ver qual das versões é que prevalece. E há algumas mais restritivas. Que outras. Portanto, é assim, eu vou até dar o meu melhor, mas quer dizer, não quero de todo que me vejam como uma pessoa entendedora. Eu estou só, fichou o trabalho quase de que as redações deviam fazer, exatamente. O que os jornais fazem, o que as televisões fazem e as redações é darem eco ao que o Ant disse. Exatamente. Eles gostam de tudo que dizem incendiar as redes sociais. Eduardo Moraes pergunta, muito rapidamente, uma pergunta muito sucinta. Seus grandes malucos, beleza, já bombaram hoje. Tchau! Pedigas, pedigas, pedigas...